E aí rapaziada, onde a gente já tá aqui ó, a gente vai fazer uma caçada, onde que é Alex? Na casa do inscrito nosso aí, Charles. Então, mas onde que é o local? São Bernardo, São Bernardo do Campo. 70km de distância da onde a gente mora. Nossa mano, 70km de distância da onde a gente mora, já é o segundo pedágio mais ou menos que a gente tá pagando aqui. E a gente vai pegar umas coisinhas legais lá, hein gente? Então fica até o final aí, beleza? Pra vocês verem aí o que a gente pegou. Ah, e pra aguentar essa caçada aqui, a gente passou antes ali num restaurante, mas nós comemos cara. Cê é louco, comemos uma feijoada lá da hora. E eu vou deixar aí umas imagens pra vocês lá do local, lá do restaurante, que lugar bacana hein, muito da hora. Tinha também lá uma coleção, mas era uma coleção diferente, uma coleção de cachaça cara. Pra quem gosta de cachaça aí, vai se sentir no paraíso, ó. Museu da Cachaça. Museu da Cachaça, né? Olha aí, ó. As mamonas essas finas. Olha aí, ó, que bacana hein. Qual que é a cachaça que tem nesse barril? Barrilitro. Ela tá falando barrilitro. 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 Ah, é que eu não manjo dessas coisas. E essa cachaça Zé do Cachão aqui é da boa? Que cachaça? É aqui, ó, Zé do Cachão aqui. Rapaz, essa aqui é forte, hein. Não sei lá da vila também. O outro lá são os galhos, Marquinhos, né meu? Aí Alex, olha a sua aqui, ó, pinga gay, ó. É mesmo? Aí Alex, essa é forte, hein. Aí aqui é tudo pinga de coleção? É. Que foi juntando, conhecendo. Tudo lacrado. Ô, ô, ô. Da hora, hein. Mãe, eu quero que eu consiga colecionar a coleção, eu consigo. Colecionador de pinga, cara. Ó, tem até a 61, ó. Caninha 61. Tem de time, hein. Do Corinthians não tem, acabou. O cara coleciona desde criança cachaça, cara. Veio de gerações e gerações. Dos avós, dos pais. Das mães cachaceiras dele. Das gandaiadas dele. Mano, tinha de tudo. Da mini cachaça. Tonel de pinga. Porra, mano, muito louco. Aí Charles, daqui a pouco estamos xingando aí, Charles. Caramba, Charles, daqui é bem íngreme, hein, meu? Eu esqueci de trazer meu kit de sobrevivência, mano. Uma pederneira. Uma pederneira e uma faca. É, e um cantinho pra tomar água, mano. E um cantinho, mano. Tô morrendo de sede também. Que timidão. Nossa, aqui as ruas estão bem estreitas. Tira à direita, na rua Tiradentes. Estamos chegando, Charles. Estamos próximos. Tá conhecendo a quebrada já, Charles? Em 800 metros, curva acentuada, à esquerda, na rua dos Malmiqueres. Olha, Malmiqueres, bem Miqueres. Malmiqueres. Tá aí, rapaziada. Negociação já pronta, já. Prazer em conhecer o Charles, né? Charles. É nóis, irmão. Obrigado a gente pela ajuda, pela força. É nóis. Precisar, estamos aí. Vendeu um lote aí pra gente, ó. Tá aqui. A gente tem, galera. Olha, Charles. Mostra aí, mostra um pouquinho aí, o Alex. Dá pra ver. Depois a gente mostra aí, tem puri, tem. Tem muita coisa da hora, hein? É. E é isso aí, gente. Tava ontem na live, né? Na live foi divertida ontem, hein? Pra quem perdeu, ó. Vai tá aí no canal aí também, pra vocês assistirem depois aí, tá bom? Se precisar é só dar um salve aí, que a gente também tá agitando. Fala que isso aí é uma caçada inédita pro pessoal, né? Não, é inédita mesmo, pô. Pegar com quem já é. Com inscritos do canal. Com inscritos, hein? Inédita. Os caras fizeram uma boa viagem aí, eu vi aqui em São Bernardo, aqui na minha... É longe. 70km a gente... 70km? 70km. 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 Longe pra caramba. É tipo, logo ali. Mas valeu a pena, né? Nem quando a gente gosta... Eu que agradeço pela força. Você recebeu a gente muito bem, com a lua, café. Eu que agradeço. É, nossa. Pera aí, a gente negociar mais aí. Beleza, cara. É, cumprimentar com a mão esquerda, que eu tô com a mão de... Beleza, então prazer. Prazer, irmão. O certo é o que você vai se queimar, Carlos? Valeu. Olha essa natureza, que bonito. É, rapaziada. Chegamos em casa já, tá? Tá, tá. Olha aí, aqui foram essas duas sacolas aqui, o conteúdo da caçada. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Foi tudo testado já, lá na casa do Charlie, antes da gente sair, né? Estão funcionando aqui, ó, o Super Nintendo. Beleza? Então, eu vou testar. Super Nintendo. Aí, umas fitinhas originais aqui, ó. Cruising World. É isso mesmo? Não, é Cruising USA. Isso aqui é muito bom. Aquele joguinho de carrinho lá do Nintendo 64. Que tinha aqueles fliperamas lá, né? Estilo carrinho. Da hora pra caramba. Essa daqui, cara, eu não sei qual que é esse jogo aqui, porque a label tá estragada aqui. Mais outro jogo original. Aqui um joguinho do Super Nintendo aqui também, original. Beleza? Agora aqui que tem uns negócios interessantes, cara. Olha esse daqui, ó. 16 bits, computer, videogame. Esse daqui era um clone do Super Nintendo, né? Olha que bacana. Parece um Famicom, né? Bem interessante. Esse daqui não tá funcionando por enquanto, né? Mas o Alex vai tentar dar um jeito nele. Olha aí, que da hora. Esse daqui é um item bem raro, bem interessante, hein? Muita gente não ficou sabendo nem da existência desse videogame aqui. Próximo item aí é o Nintendo 64. Beleza? Aí veio aí os controlezinhos do Nintendo 64. E uma coisa bem curiosa aqui, interessante. Vou mostrar pra vocês, ó. Esse daqui é um adaptador, tá? Do controle sem fio do Super Nintendo. Olha que bacana. Aí tem aqui, ó. Os dois controles. Olha aí, ó. Os dois controles. A pilha, tá? Igual o controle do Xbox One. Tá aí, ó. Que bacana, né? Ele é sem fio. Você liga esse daqui lá no Super Nintendo, que é o receptor. E aí joga aqui, ó. Ó, o Master System Girl. Esse daqui é o Master System Fêmea. Outro item bem raro aqui, gente. Da hora esse Master System, hein? Aí aqui é onde você coloca o cartucho dele, ó. Aí aqui, ó. Os joguinhos de Master System Tom e Jerry. É isso aí mesmo. É Tom e Jerry. Jogos de Verão. Jogos de Verão. E o próximo é Turma da Mônica. Tem aqui também uns... Uns manuaizinhos aí, ó. Que bacana. E o último item, tá? Foi esse daqui, ó. Aí, ó. O Donkey Kong Returns. Que bacana, hein? Do 3DS. Vamos ver. Aí, ó. Que legal. E tem aqui... Deixa eu ver. Eu acho que esse daqui é um 2DS. Isso mesmo. 2DS na caixa. Que bacana. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem como que é. Aí, eu levei aí com os manuais, tá vendo? Tem aqui também uns cards. E, por último aqui, ó. O game. Também funcionando perfeitinho, ó. Bem bacana. Bom, pessoal. E muito tempo se passou após esse vídeo. Estou eu aqui pra dar as considerações finais, tá bom? Então, vocês viram lá o Pro System 16, né? É Super Pro System 16. Que é esse carinha aqui, ó. Ele que é o clone do Super Nintendo, tá? Mas ele se parece mais aí com a versão japonesa do Super Nintendo, que é o Super Famicom, né? Se parece bem mais. Então, esse console aqui, gente. O Alex, ele fez essa caçada, né? Eu fui acompanhar ele. E ele pegou esse item. Não estava funcionando. Ele fez funcionar e me vendeu por 200 reais. Só o console. Só a cabeça. Me vendeu por 200 reais. Só que, na época, eu precisei vender, né? Por força maior. Coloquei lá no leilão, né? No grupo Top Games Brasil. A pessoa que ganhou, ganhou ele por 200 reais. Pelos menos 200. Aí, ele falou, ah, eu vou te pagar, mas aí eu vou juntando aí mais coisas que eu vou comprando com você e pago um frete só, né? Você me envia tudo no mesmo frete. Aí, tempo vai, tempo vem. Ele foi e participou de um outro leilão meu. Só que ele não leu muito bem a descrição e desistiu desse leilão. Eu falei, ah, cara, já que você desistiu desse leilão, vamos fazer um acordo. Você desiste desse e também eu te peço pra você desistir lá do ProSystem, né? 16. E eu fico com ele de volta. E foi o que aconteceu. A gente entrou nesse acordo aí e eu tô de volta aqui com o ProSystem. Ele tá na minha mão, né? É meu de novo. E nesse finalzinho de vídeo aqui, a gente vai fazer uns testes com eles, tá? Eu tô aqui com alguns cartuchos da minha coleção. E a gente vai testar nesse videogame pra ver como que ele vai se comportar, tá? Com o cartucho paralelo. Com o cartucho original japonês. Com o cartucho original americano. E com o cartucho original com chip FX, né? Aqueles especiais. E europeu. Será que vai funcionar tudo isso? Vamos assistir o restante do vídeo pra saber, né? Antes eu vou mostrar pra vocês aqui com o maior detalhe, tá? Aí, ó. Ele tem as duas entradas do controle do Super Nintendo, né? Ele vinha originalmente com um controle turbo, tá? Vinha com os dois controles turbo. Só que é muito raro de encontrar essa versão de controle aí. Bem difícil mesmo. Tá aqui, ó. Esse aqui é o botão Power, tá? E olha só que legal, ó. Ele imita mais ou menos a versão do 001, ó. Porque ele sobe aqui, ó. A trava de cartucho, tá vendo? Ele também não tem as travinhas ali no fundo. Que serve pra poder limitar, né? Os cartuchos japoneses. Deixa eu ver se o meu Super Nintendo aqui... Ah, o meu tá... Muita gente quebra as travinhas. É umas que estão aqui em cima aqui, ó. Tá vendo? Aquelas travinhas ali, elas são quebradas. Pra poder encaixar, ó. O jogo do Super Famicom, tá? Que não tem esse chanfro aqui, ó. Olha aí a diferença, tá vendo? O encaixezinho ali. Beleza? Então vamos lá, ó. Ele tem aqui, ó. Botão Power. O botão Eject. E o botão Reset. Tá aqui. A parte de trás dele... Tem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui uma parte interessante, ó. Você pode mudar aqui, ó. Entre Mono e Estéreo. Tá vendo? Tem aqui as saídas, né? As conexões de áudio e vídeo. RF também. E a conexão aqui pra fonte. Tá bom? E é só isso mesmo, tá? Então agora a gente vai testar lá e ver se vai funcionar aqueles cartuchos todos ali, tá bom? Pronto. Videogame devidamente conectado ali. E a gente vai começar pegando leve com ele. Vamos colocar aí um cartucho original, tá? Tem aqui o meu Doom Troopers. E ligamos. Vamos ver. Bom, ele é igual qualquer outro videogame de cartucho, né? Você tem que assoprar o cartucho. Você tem que dar uma levantadinha no chip pra poder funcionar. E tá aí funcionando. Ah, e mais pra frente, eu pretendo fazer um vídeo mais detalhado dele, contando mais ou menos a história, tá? Eita. Deve estar meio ruim a entrada ali, ó, de áudio e vídeo. Porque eu tô com uma chave ali seletora e ela não tá muito boa. Mas tá funcionando de boa. Tá? E pretendo também fazer uma comparação dele com o Super Nintendo, né? Pra gente ver as cores, o áudio e tudo mais, tá bom? Então aguardem esse vídeo aí. Tá aí funcionando perfeito. Aí o controle que eu tô usando é um controle original de Super Nintendo. Também funciona nele, ó. Tá vendo, ó? Sem problemas. Peraí, gente. Tá meio zoado aqui, ó. Esse negócio, ó. Pronto, pessoal. Eu dei um corte no vídeo porque eu tirei essa daqui, a chave seletora que eu tava usando, tá? Tirei e liguei diretamente na TV, tá? Então, vamos agora ver o áudio e a imagem, né? Diretamente na TV. Nossa, e o áudio desse jogo é muito da hora. Olha que música top. Esse jogo aqui, na época, minha mãe não deixava eu jogar ele, não. Porque era violento, né? De tiro. E aí os carinha espirrava sangue, entendeu? Eu tinha que jogar isso aqui de madrugada. Quando meu pai levantava pra ir trabalhar, eu levantava também pra jogar videogame. Ui, vou morrer. Vou morrer no teste. Morri. Bom, então é isso aí, gente. Agora a dificuldade vai aumentando um pouco, hein? Agora a gente vai testar um cartucho original japonês, tá? Esse aqui é o Mario World japonês. Super Famicom. Vamos lá. Eita, o E-Jet dele é forte, hein? Quase que mandou a fita pro espaço. Ó, encaixa certinho. Né? E vamos ligar agora. Dá uma erguidinha no cartucho. Dá uma soprada básica. Bom, olha... Sei não, hein? Sei não, hein? Aê! Funcionou! Isso é normal, até no Super Nintendo, tá, gente? Isso daí acontecer... É normal, até no Super Nintendo dá... Dá esse probleminha pra funcionar cartucho. E esse é o Super Mario World japonês, ó. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Tá aí, ó, funcionando de boa. Beleza? Agora nós vamos aumentar um pouco a dificuldade, ó. Esse daqui é um cartucho paralelo, que só funciona em Super Nintendo destravado, tá? Pra quem não sabe desse negócio de Super Nintendo travado, Super Nintendo destravado, eu tenho um vídeo no canal, tá? Vou deixar ele na descrição e também vai aparecer um card aqui em cima pra depois vocês assistirem ele, tá bom? Pra vocês ficarem antenados nesse negócio de Super Nintendo destravado. Muita gente não sabia que existia isso. Até eu também não sabia. Tá? Então vamos lá. Esse daqui é um cartucho paralelo difícil de se pegar, hein? Porque ele só funciona no Super Nintendo destravado. Vamos ver se você vai pegar nele. Vamos lá. Funcionou! Caramba, que top, hein? Poxa, é... Esse videogame aqui, ele apesar de ser um clone, né? Ser uma pirataria do Super Nintendo, vamos dizer assim, ele funciona bem melhor do que o próprio Super Nintendo original, né? Super Nintendo original aqui, ó. Né? Porque não tem essa frescura de cartuchos e tal. Vamos ver se ele tem aquela frescura de região, né? Tá aqui, ó. Uma fita europeia e nós vamos ver se vai funcionar nele. Além de ser europeia, é um chip especial, né? Ó, tá vendo aí? Então vamos lá jogar uma partidinha aqui. Meu personagem predileto é o Smoke. Apesar de não jogar nada com ele, mas eu curto pra caramba o Smoke. Nossa, dá pra fazer um negócio ali é que não deu tempo. Não deu tempo. Não tá pegando o carro? Bom, e é isso aí. Funcionou, hein? Agora a gente vai pro mais difícil aqui, ó. Vamos ver se esse daqui vai funcionar. Esse eu tô curioso, hein? Ah, tá. Essa daqui é a Yoshi Island, tá? Yoshi Island. Vou mostrar certinho aqui pra vocês. Aqui, ó, o chip, tá? Aquele chip especial. E vamos lá, vamos testar aí. Cara, se esse daqui funcionar, esse videogame aqui, ó. Bom, primeira tentativa, nada. Dá uma erguidinha no cartucho aqui pra ver. Olha! Ah, tá. Ele já tá dando aqui já o sinal, ó. Que esse jogo aqui, ele não foi desenvolvido pra esse videogame, ó. É, ele dá erro. Ele dá erro no europeu, tá, gente? Que esse cartucho aqui, ele é europeu. É, não vai funcionar mesmo. Vou tentar a última vez aqui. É, não vai. Não vai funcionar mesmo. Então, jogos europeu, ele não vai funcionar, tá? Os de cartuchos especiais, ele funciona, tá? Se for, é americano, americano, nacional, tá? É, a fita desse padrão, desse padrão aqui, ó. Desse padrão aqui, ele vai funcionar, tá? Só que a minha maior curiosidade era pra saber se ele ia funcionar um europeu. Então, sanaram-se as dúvidas aqui, né? A minha dúvida e a da galera aí que poderia ter essa dúvida. É, e o vídeo de hoje foi esse daí, gente. Fiquei super feliz desse videogame ter voltado pra minhas mãos. É um videogame bem bonito, viu? Gostei. E pra quem é fã de Super Nintendo, né? Tem que ter um desse aqui na coleção, cara. Tem que ter um desse aqui. Porque esse aqui é um item até mais... É mais difícil de se ver do que o próprio Super Nintendo. Então, é um item de curiosidade, tá? Bem curioso. Aposto que a galera, quando chegar aqui em casa aqui e ver esse videogame, eu falo, ué, que danado é isso, né? Então, é legal, né? É legal aí pra enriquecer a sua coleção. Um item desse daqui, tá? Então, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí. Se inscreva no canal se é novo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Falou, galera. Até mais, hein? E aí, gente. E aí, gente. Tchau. Tchau. Tchau.